Com o objetivo de continuar na operação do Hospital de Caridade de Jaguaruna o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde revisou o planejamento para 2020 e estudou algumas alternativas de gestão A decisão foi tomada durante uma reunião realizada nesta quinta-feira que será apresentada para apreciação na próxima semana No último dia 16, a Prefeitura de Jaguaruna havia notificado a ideia sobre o rompimento contratual do convênio de repasse que mantinha com a instituição